Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, Senhor Presidente, quero me somar ao seu pronunciamento dos demais deputados que já se manifestaram e também deixar registrado aqui os nossos sentimentos pela perda do grande líder religioso, Frei Policarpo, com toda certeza deixou um grande legado, uma pessoa cristã, sempre levando palavras de conforto, levando a fé a todo o povo, especialmente as pessoas mais necessitadas. Então, com certeza, perdemos um grande líder, mas que deixou um legado muito bonito em toda a região sudoeste, principalmente no município de Pato Branco, mas que foi exemplo para todo o sudoeste e todo o estado do Paraná. Senhor Presidente, quero reforçar aqui, inicialmente, a defesa e depois nossa bancada estará fazendo isso, mas aqui defender a defesa de votarmos as emendas do projeto 565, no qual nós gostaríamos que fosse votada uma a uma. Só assim nós vamos conseguir fazer prevalecer a questão da democracia, respeitar aqui a gestão democrática nas escolas. Então, gostaríamos muito de poder votar essas emendas uma a uma. E também, senhor Presidente, além de fazer esse pedido, gostaria de comunicar aqui, estamos encaminhando no dia de hoje um envio de expediente ao governador de estado e ao secretário de educação, solicitando que seja revisto a questão do calendário, ou seja, o cronograma que a Fundepar está solicitando para as cooperativas da agricultura familiar com relação ao cronograma de entrega de alimentos da agricultura familiar para o mês de outubro. A Fundepar encaminhou, na semana passada, um documento a todas as cooperativas da agricultura familiar, solicitando a antecipação da entrega de alimentos que seriam e por contrato estariam assegurados para serem entregues no mês de novembro. Senhor Presidente, a antecipação para o mês de outubro, ela tem um fator que vai prejudicar a nossa agricultura familiar, porque os agricultores, eles são planejados, e as cooperativas também no cronograma, para entregar de mês a mês. Então, estão programados, o calendário anual seria entregue, o calendário escolar anual seria entregue no mês de novembro. E eles estão antecipando duas entregas para o mês de outubro. Porém, a agricultura familiar, principalmente quem trabalha com os produtos hoste, fruta e grangeiros, é difícil, senhor Presidente. Vamos olhar aqui a própria questão das hortaliças. Quem, o agricultor que plantou brócolis, que plantou couve-flor, ele tem o prazo para colher em novembro, e não em outubro. Mesmo, isso vai dificultar para que ele tenha essa quantidade exigida agora para o mês de outubro. E, por outro lado, aquilo que ele vai colher em novembro, ele vai fazer o quê com a produção? Tendo em vista que ele estava planejado para entregar. E nós sabemos que a entrega é de bastante, é em quantidades. Um exemplo, um agricultor que plantou mil pés de brócolis, mil pés de couve-flor. Como que ele vai, o que ele vai fazer com esses mil pés no mês de novembro? Por outro lado, ele não vai ter os mil pés para entregar agora. Ele vai ter que entregar dois mil pés agora no mês de outubro. Então, isso dificulta os nossos agricultores familiares para poder fazer, cumprir com esse cronograma, cumprir com essa entrega. E nós sabemos que isso prejudica muito a nossa agricultura familiar. Porque, senhor presidente, como os agricultores vão ter essa dificuldade de fazer essa entrega... Deputada Luciana, por favor, para concluir. Como os agricultores familiares vão ter dificuldade de fazer essa entrega, também podem ser acusados de não cumprir com o que estava no contrato, que é a entrega mensal de toda a quantidade de produto que ele se comprometeu. Então, não queremos prejudicar nossa agricultura familiar. E estamos pedindo para o governo rever essa decisão junto a Fundo de Pá. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Obrigado.